Eu sou Santiago, desenhista de humor. Quando eu li todas as histórias do Monteiro Lobato, do sítio do Picapó Amarelo, foi um momento que solidificou o meu gosto pela leitura. Resolvi que nunca ia parar de ler na vida. Lídia Jorge, escrevo livros de ficção. O livro que mudou a minha vida foi Nada, de Carmen Láfora. Que me disse que eu podia escrever aquilo que eu queria sobre a minha própria vida, com o meu estilo, com a minha língua.